A gente vai falar também de uma outra demanda que é segurança pública. É de se esperar que neste período a movimentação no centro da capital fique mais intensa. E quem vai até lá fica preocupado com a sua segurança e não é por menos. Afinal, são constantes, por exemplo, os relatos sobre os furtos realizados pelos lanceiros. Mas na tentativa de coibir potenciais ações criminais, a Polícia Militar está reforçando o policiamento da região neste período. Pela grande movimentação de pessoas nas ruas do centro de Teresina, dá para perceber que muita gente ainda prefere fazer as compras de final de ano no centro da capital. Até por conta do horário, que nessa época do ano é diferenciado. Nessa última semana de dezembro, ainda estamos na semana de Natal, praticamente, porque a gente está ainda fazendo troca e realizando novas vendas. Mas, de certa forma, nós tivemos uma boa movimentação, tanto lojas de rua como lojas de shopping. Teve uma movimentação bastante significativa, bem maior do que foi nesses dois últimos anos. O período de festividades do fim de ano sempre movimentou o comércio de Teresina. No entanto, além de atrair consumidores, esse cenário também chama a atenção de criminosos. Por isso, a população deve tomar certos cuidados para que as compras sejam feitas com tranquilidade. Mais de 250 policiais militares estão, nesse período, reforçando a segurança no centro da capital, desde o dia 18 de dezembro. Todo o nosso planejamento foi feito para isso, para que não só a área do centro de Teresina, como as áreas comerciais das outras áreas, né, nós dividimos em cinco zonas, né, essas áreas foram reforçadas com a presença física da polícia militar em suas mais diversas modalidades, seja pé de moto, com carros, até mesmo a aeronave, nos ajudando nesse policiamento. A dona Maria Vicença, por exemplo, relata a tentativa de furto que passou nos últimos dias, antes de ter o policiamento no centro de Teresina. De cortar a minha sacola, já cortaram duas vezes. Uma vez bem aqui em frente do banco, e outra vez bem ali na hora que eu ia entrando ali para o outro banco. Então tentaram levar ainda as coisas da senhora? Sim, mas não deu para levar não, porque eu fui espesta. Quando eu dei fé que eu falei, elas se arregaçaram tudo. Ela fala do que achou do policiamento nas ruas do centro. Estou achando muito bom, porque a gente não está vendo mais o que a gente via ali atrás. Viu? A gente não podia andar. E agora, né, hoje é o que eu estou vendo, depois do Natal, que eu vim em Teresina, e estou achando vantagem, porque não estou vendo a gente andar assustado. A gente só andava assustado. A função dos postos instalados pela Polícia Militar é de coibir ações, principalmente aqui no centro da capital. As bases ficarão instaladas até o dia 2 de janeiro. Mas até lá, o objetivo é trazer mais segurança, principalmente nessa época do ano. Os números têm reduzido muito, principalmente com relação a crimes contra o patrimônio, com relação a furtos. Aqui nós tínhamos um problema seríssimo, né, de lanceiros que vinham se aproveitar da boa fé da população, que é pacífica, e vinha aqui fazer suas compras. E, infelizmente, um perfil muito parecido do lanceiro com as pessoas que vêm fazer compras, normalmente senhoras, pessoas idosas, que se infiltravam ali no meio da população para fazer esses roubos, né. Então, nós intensificamos aqui essa presença física, colocando a Polícia Militar mais perto da população, disponível para realizar exatamente o que é o nosso serviço de segurança pública. Mas, com todo o reforço, algumas recomendações são importantes. Coloque as bolsas e sacolas sempre próximas ao corpo. Cuidado ao estacionar o veículo e dê preferência ao estacionamento. Efetue o pagamento de forma eletrônica e sempre fique atento ao cartão. Tenha atenção maior com as crianças. Vá às compras acompanhado, principalmente idosos. Verifique se, após esbarrar em alguém, não houve um furto. Evite usar dinheiro, mas caso utilize, abra a carteira de forma cautelosa. E não deixe o celular no bolso de trás. É o que nós tivemos também reparando, presidente, em relação à segurança do centro, que ela também vem ser importante, principalmente quem quer sair lá do seu bairro para ir até o centro fazer suas compras. A gente vê a parte de muitos policiais ali no centro, então, que dá uma sensação de segurança para que a pessoa possa estar aí transitando. Não só a sensação, mas a segurança em si mesmo. Ele colocou no seu devido lugar várias lanceiras ali, levou, ele levou várias, duas vans na primeira ação, levou duas vans cheias de lanceiros. Essas pessoas ainda estão presas, então, isso dá um alívio àquelas pessoas que estão transitando ali pelo centro e realizando suas compras.